Com as multas em alta e também por uma questão de segurança, muitos jovens estão alugando vans para aproveitar as festas sem problemas. Em Presidente Prudente, que é sede dos Jogos Universitários nesses dias, os estudantes fazem opção por esse tipo de transporte até os locais onde as festas estão acontecendo, que ficam em rodovias. Uma tendência que movimenta o setor de aluguel de vans. É tanto serviço que apareceu nas últimas semanas que o Vinícius já não tem mais van para alugar. Segundo o empresário do ramo de transporte executivo, quem quiser tem que fazer reserva, pelo menos com 15 dias de antecedência. Nessas últimas semanas a gente tem recebido de 5 a 10 ligações diárias de pessoas querendo alocar veículos e realmente a pessoa que deixou para a última hora vai faltar veículos aí no mercado. O uso da van tem se tornado tendência principalmente por questão de segurança. Aqui em Presidente Prudente, dois dos locais mais movimentados onde são realizadas as festas ficam fora da cidade. Aí tem que pegar a rodovia. E depois que as leis de trânsito ficaram mais rigorosas e o valor das multas aumentou, esse tipo de transporte compartilhado virou alternativa. A Carolina disse que ela e os amigos preferiram a van por ser mais seguro. Assim, ninguém precisa se preocupar em aproveitar a festa e depois ter que dirigir. A gente, por uma questão de segurança, a gente decidiu alugar a van para também poder levar todos os amigos juntos e estar evitando acidente, evitando beber e pegar carro, tudo isso. E a realização de jogos universitários em Presidente Prudente também contribuiu para aumentar a procura pelas vans. Garantia de lucro para os empresários e tranquilidade para quem paga pelo serviço. A opção para ninguém correr risco ao volante custa em média R$ 400,00 por dia. Valor que é dividido entre os passageiros. Você consegue colocar 15 pessoas, 15 a 16 passageiros e você consegue deixar um preço bem em conta e dividido em todo mundo, sai bem mais barato que muitas vezes um táxi, enfim, sai bem em conta mesmo. Você vai dividir por todo mundo? Então vai sair bem assim, não vai sair pesado para ninguém não. Dá para pagar certinho e curtir a festa.